Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um grave acidente terminou na morte da empresária Marinês Terezinha Megolaro, de 54 anos. O acidente aconteceu na tarde de ontem, sexta-feira, 10 de dezembro, na BR-285, próximo ao município de Bozano, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos e envolveu um Ford Focus com placas de cruz alta que era conduzido por Marinês e um caminhão baú com placas de Sananduva. Segundo informações, Marinês teria invadido a pista contrária, colidindo o carro com violência contra o caminhão. A pancada foi tão forte que Marinês morreu na hora. Quando os socorristas do SAMU chegaram ao local, constataram que a mulher já estava sem os sinais vitais. O motorista do caminhão não teve ferimentos, mas ficou em estado de choque e recebeu atendimento no local. Conforme relatos, a vítima voltava de viagem de Bozano para Ijuí, onde morava. Marinês era proprietária de uma ótica localizada no centro de Ijuí. Uma pessoa muito querida e a morte trágica causou grande comoção na cidade. Inscreva-se no centro de Ijuí. Radar do Vale. Compromisso com a informação. Compromisso com a informação.